Oi gente, quem é Mr. Moon? E ainda mais um vídeo bom galera, é o seguinte Alguns dias atrás saiu a primeira parte desse vídeo Sei a primeira parte E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu colocasse a segunda parte, beleza? Vocês pediram bastante nos comentários Então eu vim trazer hoje pra vocês, ok? A primeira parte desse vídeo vai estar na descrição se você ainda não viu Um beijão pra vocês e Fiquem com o vídeo! Beleza galera, começou a última A última, é a última né, a última do vídeo Mais outra partida aqui Então vamos já jogar esse Bob aqui pra fora Não vou deixar ele O Bob tá de sacanagem né Esse Bob tá muito folgado Só acho mesmo, só acho mesmo que esse Bob tá folgado Beleza, tchau Bob Vamos, vamos, ah não, ah não Consegui safar, consegui safar Vamos lá, ok Ovinho, ovinho é bom, ovinho é bom Vamos lá Aqui, Lucky Pig Calma, tranquilo Nossa, boa Metade armadoura, só falta peitoral pra gente tá full iron Calma, beleza Veio um, ah não Bruxa não, velho Que raiva dessas bruxas Eu odeio você, bruxa Tchau, isso mesmo, vai embora Vamos lá Caraca, veio Nossa, GG Agora GG, na moral Só falta fazer Vim aquela Boa Era isso que eu precisava, velho Era isso que eu precisava Só falta Agora vim Como fala, como fala, como fala Picareta 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 E bloco que acabou de vir Enderpeel Enderpeel Não vem Enderpeel ainda Putz, grila Detalhe de brincadeira que só vai faltar Enderpeel, né Eu preciso de Enderpeel Calma Ah não Nossa, Enderpeel, Enderpeel Pelo amor, pelo amor, pelo amor Preciso de Enderpeel Preciso de Enderpeel Vem Enderpeel e picareta, velho Por favor, por favor Deixa eu pegar Beleza, peguei Agora, agora Agora vocês podem acabar com isso daí Não vou precisar de mais nada, não Vamos lá Caraca, só falta Só falta o O treco pra ficar full Só falta o peitoral pra ficar full iron, velho Beleza Tranquilo O cara tá tentando com a bruxa aqui Caraca, ele nem me viu, ele nem me viu Ele nem tá me vendo Nem tá me vendo, velho Eu acho que só aqui que não mostra, galera Olha, eu tô na frente dele pegando o bagulho dele Ele nem me viu Gente, eu não tô entendendo o que o povo brasileiro Gente, sério Na moral Não tô entendendo o que ele tá boiando aqui Ele me viu agora Me viu agora Tava na frente dele até agora Meu Deus, velho Esse cara moscou mais que todo mundo Moscou muito, amigo Moscou muito Mas muito Eu nunca vi um cara moscar tanto na vida Gente do céu Eu fiquei meia hora lá pegando o treco dele Ele nem tinha Não, tudo bem Pode continuar Eu deixo, deixo Caraca, tá lagado isso daqui Ah não, velho Tá lagado isso daqui Será que isso daqui não tem dono? Calma Calma Por que que eu não consigo quebrar? Peraí, será que tá lagado o jogo? Não É só esto tem que tá lagado Mas eu acho que tem dono não Por isso que tá lagado, entendeu? Deixa o... Deixa eu me matar então Deixa eu morrer pra essa bruxa aqui Vai bruxa Essa bruxa é muito burra Não, velho A bruxa é muito burra, velho Tudo bem, tudo bem Vamos morrer aqui E vamos aqui pro nosso totem Ok Caraca É muita burrice Mas é muita burrice Eu nunca vi uma menina tão burra na vida Mas tudo bem Vamos vir pra esse cara aqui Porque a gente foi pra lá Se eu não me engano, né A gente foi pra lá Agora vamos pra esse cara aqui Vamos lá Caraca, velho Calma, calma, calma Nossa É, esse aqui eu já quebrei, gente O que que tá acontecendo com a inteligência da pessoa? Tá diminuindo Tá diminuindo Sua inteligência tá diminuindo, bebê Caraca Pera Ok, calma Eu só preciso de um enderpeel, velho Um enderpeel eu já consigo dar uma adiantada do caramba no jogo Calma, voltei pra minha ilha Bom Que isso, velho Caraca, velho Meu coração foi a mil agora Nossa, velho Sério, eu odeio aranha Odeio Nossa, velho Eu tô Juro pra vocês que eu tô Eu tô Arrepiada agora Juro Juro pra vocês que eu tô arrepiada Caraca, velho Que medo Que medão Ah, por isso que aquele cara não tava conseguindo quebrar os vidros Porque ele não pode quebrar os vidros Ah, entendi Entendi Opa, opa, opa Boa Boa, puta Tá quebrando toda minha armadura já Eu só preciso de um enderpeel, velho Enderpeel Enderpeel, velho Calma Enderpeel É o seguinte Eu... Vamos fazer um acordo? Fazer um acordo? Se você me der uma enderpeel Eu prometo que eu ganho o jogo Eu prometo Prometo mesmo Se eu não ganhar Você pode... Zoeira Exclui meu canal, tá ligado? Ah... Você pode... Ah... Eu vou pagar desafio Eu vou pagar desafio Se vir enderpeel Eu vou pagar desafio E eu não ganhar Eu vou pagar desafio Vamos lá Três Dois Tem que vir em dez segundos Enderpeel Vamos lá Dez Nove Oito Opa Tá no oito já Sete Seis Calma, calma, calma Seis Cinco Quatro Três Dois Um Nossa, vem enderpeel Caraca, velho Eu sou muito sortuda, velho Não é possível Não é possível Sério, não é possível Não é possível mesmo Pera, eu acho que aquela É que eu fui, né Então vamos... Opa, já tinha vindo enderpeel aqui A burrice é tanta, né A burrice é tanta que não deixa Não deixa ver esse tipo de coisa Calma, caraca Eu tenho coleção de espada de Dima Beleza, vamos colocar Iron realmente aqui Caraca, minha calça e minha Minha bota já foram Praticamente, né A calça já foi praticamente E a bota... Quer dizer Vocês entenderam Vamos lá Só falta pegar um, velho Ou dois, dois Falta dois Gente, você já veio pra cá, Bibi Para de viver essa ilha Caraca É a única... Eu sempre venho pra cá Mas tudo bem Agora que eu já tenho um monte de enderpeel Caraca, eu tenho que ganhar Senão vou ter que pagar desafio Não posso perder Não posso perder Vamos pegar esse treco aqui de Dima Ah não, pera Por que que eu não consigo quebrar? Por que que eu não consigo... Sério, por que que eu não consigo quebrar? Agora é sério Sem brincadeira, sem brincadeira Por que que eu não tô conseguindo quebrar? Ah não Como assim, malto? Eu tô tentando ser destruído, velho Caraca, que cara safado Que cara safado Eu tava na minha ilha... Você tá de brincadeira Que eu voltei pra minha ilha, né Eu tinha voltado pra minha ilha Nossa, velho Juro, mano A burrice aqui é muita É muita, é muita, é muita Tem como não A burrice é demais, velho Demais Calma Mata a Bibi Mata, senão você morre Ah vá Na moral Sério Jura, sim Juradinho Calma, beleza Vamos fazer peitoral Senão não vai dar, não Sem peitoralzinho Não vai dar, não Peitoral você já tem Ah, é boa demais, velho É boa demais Beleza, pelo menos a gente faz uma Uma bota E... Que mais? Que mais que a gente pode fazer? Nada Então eu vou morrer Preciso morrer, preciso morrer Só vou morrer sem armadura Porque tá gastando armadura isso aqui É, velho Tá gastando Calma, vamos jogar fora essas coisas aqui Beleza Beleza, beleza Tranquilo, tranquilo Agora só vamos Só vamos, galera Ali já destruí Aquele cara ali é o que tava destruindo o meu Então vamos pra cá Ah não, você tá de brincadeira Que o cara tá vindo na mão, né Nossa, eu vou destruir aquele Depois eu vou voltar O cara vai estar indo fazendo torre Ponte no caso, né Ponte no caso, né Calma, calma Ah, ele pegou peitoral também Ele pegou peitoral também, velho Ai, que raiva, que raiva, que raiva Que raiva desse cara Que raiva desse cara, não Preciso encantar minhas coisas Preciso encantar minhas coisas Eu preciso pegar mais Mais Lucky Block Ah, que boa, velho Nossa Vem exatamente o que eu preciso Vem exatamente o que eu preciso Vamos pegar as coisas Então aqui, ó Vamos encantar tudo Protection 1 Beleza Protection e Unbreaking Que é ótimo Porque tá acabando muito rápido O set aqui Vamos pegar só mais alguma coisa De ferro, sei lá A gente precisa de alguma coisa, velho Boa, 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 bebê Caraca, boa Beleza, beleza Vamos pra lá, então Vamos pra lá O outro tá paradão lá Ele tava indo pra cá Mas agora não tá mais Vamos ver se eu consigo Atacar esse cara Ai, meu Deus Ele tá encantando muito Ele tá encantando muito Muito, muito Olha isso Ele tá full, velho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vamos lá E a gente, tipo assim Só pega o bloco de jima e vaza Beleza? Pode ser? Pode ser Vamos lá Só pega o bloco de jima e vaza Vamos ver se eu consigo, né Ah, não, não Ah, não, não, não Ah, não Não dá, não Não dá, não Esse cara tá muito OP Olha a armadura dele, velho Tá muito OP 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 Não, não Caraca, caraca Cadê meu tal? Tem Eu sei que tá sendo destruído Mas não tem o que fazer, amigo Boa, boa Calma, calma Agora eu vou ter que fazer aquela velha tática De cobrir isso aqui tudo Até o talo, velho Calma Nossa, eu tenho 22 Ahn Madeiras Vai ser ótimo Vai ser ótimo mesmo Tipo, muito mesmo Calma Calma Calma, beleza Calma Agora vamos cobrir com o crafting table Beleza É o único jeito, galera É o único jeito E agora com o lucky block, né É o jeito, galera É o jeito Calma Beleza Caraca, esse cara tá muito Ele tá Véi, ele tá vindo muito forte Muito forte Tá impossível combater com ele, tá ligado? Tem que saber as táticas desse jogo aqui Tem que saber as táticas Vamos lá Cobre tudo, velho Beleza Cobri o máximo aqui Cobri o máximo Agora vai ser o seguinte Eu vou ter que ir lá Pegar o lucky didima Fazer uma calça pra mim E voltar Vai ser o fluxo Vai ser o fluxo Vamos ver Vamos ver se eu consigo Beleza Calma, calma Calma, calma Não, não, não Beleza Não, não, não Não, não Cara, eu te odeio tanto, velho Você é muito chato, cara Nossa Nossa, tá de brincadeira Que o cara tava aqui, né Você tá de brincadeira Que o cara tava aqui E ele tá com muito Encantamento Na picareta, velho Olha isso Ele tava quebrando tudo já Ele quebrou as coisas Muito rápido Caraca, velho Olha isso Olha isso Esse cara tá muito forte Esse cara tá muito forte Muito, muito, muito forte Ele tá com protection 1 e tudo Na verdade ele não tá muito forte Ele só tá com calça mais que eu, né Mas faz a diferença do caramba, velho Calma Beleza Ele não vai se quebrar nada Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi isso, velho Melhor coisa que eu fiz foi isso, velho Beleza, GG, matei Vamos cobrir mais ainda agora Não adianta Não adianta você fazer isso, cara Não adianta você querer quebrar Coloco mais Quanto mais você quebra Mais eu coloco Beleza Vamos colocar dos lados Vou colocar em tudo aqui, velho Tudo, tudo, tudo Calma Beleza, beleza Boa Boa, Bibi Boa, Bibi Tô conseguindo, galera Calma, tô conseguindo Isso mesmo, isso mesmo Você chega aqui Eu te mato Boa Deixa eu tirar isso aqui pra não perder Ok, ok Calma, 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 galera Tamo indo, tamo indo Tá indo, velho Tá indo, tô conseguindo Morre Morre, então Isso Explode a ilha inteira Não, não Não explodiu Droga, velho Calma, calma, calma Eu tenho que fazer uma tática, velho Não tá dando Eu tenho que fazer uma tática Eu tenho que fazer uma tática infalível Senão eu não vou conseguir fazer isso aqui nunca Calma Calma Eu tenho que quebrar Essa ponte aqui Tem que quebrar tudinho Beleza Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Calma, beleza Nossa, ele tá vindo Acabou o enderpeel Acabou o enderpeel Sua Acabou o enderpeel Acabou o enderpeel Então morre Morre, morre Isso, isso Boa, boa Boa, boa Lesk Beleza Coloca tudo rapidão E tem que quebrar essa ponte dele, velho Tem que quebrar essa ponte de block dele Senão não vai dar, não Nossa, boa Boa, boa Beleza Foi a melhor coisa que eu fiz agora A melhor coisa que eu fiz agora foi isso O que que eu tô Gente, o que eu tô conseguindo Tô boiando aqui Tô boiando aqui Não, 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 não Ah, ele conseguiu ficar Ferrou, ferrou Agora que ele destrói tudo Agora que ferrou Bahia, velho Calma Eu morri muito rápido Então deu GG Deu GG Calma, calma, calma Não, você não vai se matar Quer dizer, eu acho que ele vai Mas, né Calma, calma, calma Mano, se eu conseguir ir na ilha dele É muito GG Muito GG Se eu conseguir pegar o bloco de djima dele É GG, na moral Ah, não Tá vindo os dois Você tá de brincadeira Que tá vindo os dois aqui, né Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira com a minha cara, né Só pode estar de brincadeira com a minha cara Não, você tá sendo destruído nada, não Nada tá sendo destruído, não Vocês param de boiar, não Aqui, beleza Beleza Caraca, os cara tá me focando mesmo, né Os cara tá me focando mesmo, né Aí complica com a minha pessoa, né Não, não, não Até no arco o cara tá forte Até no arco Calma, Joseph Calma, Joseph É o meu apelido novo pra você Caraca, essa partida é a mais frenética da minha vida Calma, calma Não vai subir, não Vai subir, não Vai morrer, sim Vai morrer Isso, morre mesmo, parça Ah, não Tá todo mundo me focando Ah, virou a festa da uva isso aqui Virou a festa da uva Virou Virou a festa da uva Olha lá Seu bloco está sendo destruído Vou morrer Tô me focando, galera Focar não dá Ó, tá ficando um Um de cover E o outro tá lá quebrando as coisas Beleza, beleza, beleza Consegui, velho Consegui Calma Se ele quebrasse mais um Eu já começava a quebrar as coisas Beleza Fecha tudo, Bibi Fecha tudo Calma, calma Caraca, velho Eles tão me focando Literalmente Tá impossível Os caras tão me focando Ah, não, ó Tá de sacanagem Tá de sacanagem isso aqui Vender, pio Só que os caras me focam Aí não dá Se fosse só um Eu ia tranquilo Sacanagem Sério Nossa A sua picareta é OP Não dá não Você não dá não Um tá mega forte E o outro A picareta tá mega OP Tá impossível Isso aqui é mais suave, né Fazer o quê, né Calma, calma Calma Morre, beleza Mano Eu juro, eu juro Eu Eu mato Eu morro Só que eu levo isso daqui junto Eu levo isso daqui junto Juro pra vocês Beleza Nossa, veio muita coisa Boa, boa Nossa Aranha da caverna Melhor coisa que eu fiz na minha vida Vou fazer agora Beleza Boa, Bibi Boa, Bibi Parabéns, parabéns Pensou bem, pensou bem Beleza Tranquilo Tranquilo Consegui Cara Eu morro Só que eu te levo junto Eu morro Só que eu te levo junto Na moral Beleza 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 Ah não Eles literalmente estão de time Eles estão protegendo um do outro Tá ligado Literalmente, velho Mas agora Agora eles se ferraram Porque eu peguei Peguei coisa aqui, ó Agora eles se ferraram Agora eu tô forte Agora eu tô fortona Meus amigos Até creeper Vou botar aqui Não, não Creeper me mata também Eu não sabia disso, não Achei que eles atacavam Só pra eles Mas beleza, mano Agora eu tô forte Agora eu tô forte Eles estão Literalmente Eles estão de time, velho Mas um time muito feio Muito feio Beleza Isso, cara Isso, cara Do lado Boa, Bibi Tranquilo Tranquilo Isso, cara Isso, cara Eu sei, eu sei, cara Eu sei, eu sei Uma hora você vai morrer, amigo Eu vou conseguir virar esse jogo ainda Vocês vão ver Vocês vão ver que eu vou virar esse jogo ainda Esse jogo vai ser virado por Bibi Gameplays Agora que eu tô com a armadura completinha, né Agora tem pra ninguém, não Agora tem pra ninguém, não Eu tô falando Cara, você também não vem aqui, não Você também não vem aqui, não Você toma uns... Toma uns... Tchau, amigo Vai direto, mesmo Vai direto Calma O ruim é que eles acabaram Enderpulco deles, né Isso, vem pra mim Que eu vou pra sua Isso mesmo, cara Só que você tá ligada que agora Eu acho que falta menos da sua do que da minha Calma, calma Não, não, não Cai no buraco Porque eu não podia ter caído, velho Calma, 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 amigo Vem cá, vem cá, vem cá Calma, calma Vamos fazer o seguinte Isso, ó Ele tá com uma repulsão, acho, hein Tá com repulsão Só acho, só Eu acho que acabou Não, meu capacete tá Pelo fio da rabiola, né Nossa, tá todo mundo tretando aqui Isso, Bob Mata ele Mata ele, mata ele Ah, ele morreu pro Void Morreu pro Void Beleza Calma, calma, calma Calma, Creeper Você não pode explodir agora Você não tá entendendo Que você não pode explodir agora Calma, Creeper Beleza, calma, calma Coloquei bloco Coloquei bloco Coloquei bloco Tá bom Nossa, eu podia ter colocado essa teia Por que que eu não coloquei a teia Morre logo, bebê Calma, calma, calma O cara tá lá O cara tá lá que eu tô vendo Não sei o que você tá aqui, cara Calma Tem ninguém aqui, não Oxe, tá boiando, Bibi Calma Mano, falta 100% do carinha da Picareta OP Mas não faz o seguinte Ó, eles tão tretando Eles tão tretando Agora cê tão tretando É, agora cê mudou de time, né Agora cê mudou de time, filho da mãe Tava contra mim Agora tá contra ele, né Boa, velho Eliminei Eliminei Agora vai você, filho Cê acha que eu matei o outro Agora vai você Nossa, galera Partida mais épica da história Partida mais épica da história Ai, meu Deus Não, não, não posso fazer isso Ah, só que o meu tá escondido O dele não O dele não O meu tá escondido O dele não Tranquilo, tranquilo É, eu sei, eu sei O meu tá sendo destruído Eu sei também Só que o meu tá bem protegido, amigo Só que a picareta dele tá muito encantada Eu não sei Agora é corrida Agora é corrida Eu acho que eu vou conseguir Eu acho que eu vou conseguir Caraca, eu acho que eu vou conseguir Ele nem começou a bater no meu ainda G G, mano Consegui Consegui, velho Caraca, foi muito OP Isso daqui Muito OP Muito OP Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau